O Canadá entrou oficialmente na quarta vaga da pandemia. A informação foi avançada pelas autoridades de saúde do país que vêem o número de infecções por Covid-19 aumentarem em 60%. As autoridades de saúde do Canadá temiam e muitos deles alertaram. O país entrou efetivamente na quarta onda da pandemia da Covid-19 depois de registar um aumento significativo no número de novas infecções. A notícia foi dada pelas autoridades de saúde na quarta-feira e à data registava-se um aumento de 60% nos casos de Covid-19 em relação à semana anterior. Agora, a média canadiana de sete dias para novas infecções do novo coronavírus é de quase 1.300. A maioria desses casos registam-se na província de British Columbia, que relatou mais de mil novas infecções entre 8 e 10 de agosto e nas províncias de Alberta, Saskatchewan, Ontario e Quebec. Ainda assim, os especialistas garantem que os casos recentes que fizeram o Canadá entrar na quarta onda da pandemia não são tão graves quanto os números vistos durante a terceira. Mas a situação pode agravar-se rapidamente com a disseminação da variante Delta, a estirpe mais infecciosa do vírus. As autoridades de saúde provinciais da região de Ontario também confirmaram a entrada na quarta vaga da pandemia e garantem que não estão a considerar uma reabertura total da província para breve, com receio de que os números disparem. E, enquanto isso, mantêm os apelos à vacinação.